Olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim pessoal. Bom, vamos lá, hoje é dia 18 e 9h39 pessoal, estou aí, uma operaçãozinha, estou fazendo uns testes diferentes aqui, tá pessoal, utilizando aqui a minha regra de coloração V8, nas estratégias iniciais para a scalp da Santa Mágica. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente que não consegue ficar muito tempo na operação, fica angustiado, ansioso e tudo mais, eu estou trabalhando em cima disso aqui para ver se eu consigo dar algo ainda melhor, e parece que está se ajustando, cada vez está ficando mais top, para quem tem o nosso curso lá que está aqui, opereratrader.com.br, beleza? Bom, está indo para pegar o nosso objetivo ali, vamos ver se vai pegar, o nosso stop já foi para o 0x0, não perde mais, estou no doleta também, vamos ver como está o dólar, o dólar está quase aí, tá pessoal? Estou aqui no gráfico de 2 minutos agora para essa estratégia, tá pessoal? Ó, o nosso doleta já estamos aqui com R$260, estou um pouquinho mais carregado, estou com 5 contratinhos no dólar, porque vi oportunidade top aí, né? Então quando tem oportunidade a gente tem que aproveitar. E aí, vai pegar esse contrato aí? Não vai, filho, bora, bora? Essa aqui é a nossa estratégia base aqui, tá? A estratégia Santa Mágica Base, não é a V8, só que eu estou usando a regra de coloração da V8, depois eu vou colocar a atualizaçãozinha do curso lá, explicando certinho por que eu estou fazendo isso aqui, tá? Para quem tem o curso aí, fique à vontade que vai ter uma atualização mostrando também, beleza? Isso aqui é uma forma de operar, que dá para operar leve, com um contratinho para cima, com um contratinho para baixo e bora para cima. Então, ó, pegou o gain aqui, pegou o gain no dólar também, vamos ver o doleta como que está. Ó, já pegou um gainzinho no dólar aqui, estamos com R$400,00, falta mais três contratinhos aí. Esses últimos contratos aqui, pessoal, eu vou acompanhando aqui, ó, tem que fechar esse outro renco, eu vou acompanhando aí atrás do renco. Está fechando esse outro renco aqui? Pronto. Eu vou acompanhando aqui atrás do renco e vou analisando nos 5 minutos também, tá? Vou vendo como que está, ó, 5 minutos está bonito ali, ele não pode voltar acima dessa região aqui, tá? Voltar acima aí é problema. E aqui é uma região forte de compra, pessoal, lembrem-se sempre disso. Tudo vermelho, tá? Se vocês quiserem se basear pela Canarinho, tá? Ó, vermelho aqui, ó, está caindo, ó, a maior parte está em vermelho, tá? Dá para se basear pela Canarinho também e fazer as suas operações aí, baseando na tendência. Olha a tendência como que está, tudo vermelho, tudo caindo, tá? Então, fiquem atentos a isso. E quando tem um fundo que nem esse fundo aqui, ó, deixa eu colocar uma linhazinha aqui, tá? Este fundo aqui, onde estão minhas ordens, tá, pessoal? Onde estão minhas ordens? Então, é arriscado o preço simplesmente bater ali e começar a subir, tá? Então, vamos ficar atentos quanto a isso aí. Bom, vamos lá. 10R do dólar, nossa ordem está num lugar bonito. Vamos ver o índice aqui para proteger essa operação certinha. Ela está aqui na automática, tá, pessoal? Porque estou configurado aqui, deixa eu colocar na 20R. Eu estou configurado aqui no estratégia padrão por Santa Mágica, tá? Mas eu poderia ir renco a renco também. Mas aqui ele está indo sozinho, tá? Está indo sozinho. Não tem muito aqui que ficar mexendo, não. Olha que bonitinho. Vai que é uma beleza. Dá até gosto de ver. E o Doleta também está indo, que é uma beleza. Estamos aqui com 450 pila no índice. E no dólar, 440, quase mil reais. Já bateu a meta, já passou a meta. Que nem a Dilma Rousseff, né? Quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Ele está quase dobrando. Mas enfim, pessoal. E vocês, o que vocês estão achando desse tipo de vídeo que eu estou fazendo aí? Espero que estejam gostando, tá? Espero que estejam aproveitando bastante a nossa estratégia. É tanta estratégia que eu até confundo. Nossa estratégia canarinho. Quem quiser a estratégia canarinho, pessoal. Várias pessoas me perguntam aqui nos comentários. Mas já tem na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tem tudo lá explicado. Tem a estratégia canarinho, como operar ela. Tem os indicadores da estratégia canarinho gratuito lá. Tem a minha estratégia paga lá na descrição. Tem várias dicas. Tem até dicas de livro, que é excelente, que ajuda a gente a abrir e expandir a nossa mente, tá? Olha a descrição que tem bastante coisa legal. Belezinha? Sempre deixam atualizadinho, bonitinho lá, tá? Vamos ver, vamos ver. E aí? Vai pegar os outros games lá ou vai? Ou vai querer estopar? Stop game, stop game. Stop game. Espero que vá pro game, né? Não pro stop game. Bom. Deixa eu voltar aqui nos dois minutinhos, ver como que tá. Tá bonito aqui ainda. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Só aguardar, pessoal. Não tem muito o que fazer, não, tá? Não tem muito o que fazer, não. Ó, o índice já tá quase lá, não? O índice tá quase. Quase, 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 quase. Esperar um pouquinho enquanto eu tô gravando pra vocês aí. Com vocês. Pra que vocês vejam, hein? Deixa eu acertar a minha luz aqui, que tá. Pra vocês vejam aí o final da operação. Essa música de fundo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Deixa eu ver. Tá bem fraquinho, né? Vou aumentar um pouquinho. Essa música de fundo, pessoal, é pra deixar a gente mais relaxado, tá? Eu gosto de um rock, gosto do sertanejo também. Sou bem eclético quanto a música. Mas de manhã, às vezes, eu coloco essa música que eu fico mais relaxado. Esse toquezinho bem de leve e tal. Isso ajuda a pensar. Quando tem uma letra de música, você acaba desviando o seu foco pra letra e tudo mais, né? Quando é só esse toquinho de piano bonito, deixa a gente mais relaxado pra fazer as operações mais tranquilamente, tá? Por isso que eu deixo essa aí quando eu estou operando. E, às vezes, eu coloco aqui no vídeo pra vocês também, ela, pra vocês ouvirem. Pessoal, tudo azul assim, fica difícil você querer entrar contra a tendência, né? Evitem isso aí, pessoal, evitem isso aí. Se vocês têm dúvida aí, e vocês não têm os nossos indicadores aqui, coloquem uma média móvel. Põe uma média móvel de 20, de 30, 40 períodos e opere acima da média móvel. Na compra e abaixo na venda, entendeu? Agora, se vocês têm um indicador, sigam os indicadores aí, tá? Tá tudo azul, não vai vender, né? Tá tudo vermelho, não vai comprar, tá? Fiquem sempre atentos a isso aí. E lembrando, ó, o Doleto tá querendo estopar lá? Não, Doleto, desce, tá descendo, não é pra subir não, Vi. Ó, aqui é um problema, pessoal. Aqui, ó, o que que acontece? Aqui ele tá fazendo um novo fundo, tá? Ele fez, na realidade, né? Ele fez um novo fundo aqui. Pode tirar a gente ali com stop gain, tá? Provavelmente vai tirar a gente com stop gain, vai, 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 tirou no stop gain. 300 reais aí, não tem problema, né, pessoal? Não vamos brigar por causa disso aí. 300 pila no bolso tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Vamos ver no índice? Vamos ver no índice? O índice já tá querendo voltar também um pouquinho. Lembrando, pessoal, vou passar uma outra dica aqui que eu sempre, na realidade, eu sempre falo, né? Eu sempre falo, só que, às vezes, é bom ficar repetindo pra que entendam o que o preço está fazendo, tá? Deixa eu pegar uma point fix aqui, ó. A gente pode ser estopado com muita facilidade nesse preço aí, tá, pessoal? Ó, deixa eu pegar daqui que dá pra ver, ó. Ó, o preço só está subindo, ó, fazendo topinhos mais alto. Topinhos, ó, bem pequenininho aqui. Ó, só topinhos mais alto. Topinho pequenininho, ó, um topo maior, ó, fundo mais alto e um topinho maior aqui. O que o preço pode fazer, pessoal? Simplesmente vir e testar aqui pra depois continuar subindo, tá? Só que, como a gente tá numa estratégia de, entre aspas, scalp, tá? É uma estratégia que você sai mais rápido. Que nem eu falei pra vocês. Tô testando aí. Tô ajustando essa forma de operar pras pessoas que me seguem aí, que tem um curso lá. Pra, é, que não sopra com ansiedade. Porque as operações mais longas, apesar de serem ótimas, você fica muito ansioso e não consegue esperar até o final, tá? Mas, enfim. O que que acontece? Nessa circunstância, é melhor a gente sair no stop gain aqui, tá? Onde tá. E esperar o preço voltar e depois fazer uma nova entrada, tá legal? A gente pode fazer isso tranquilamente, ó. E, aparentemente, é o que vai acontecer ali, tá? Não sei se eu vou fazer uma nova entrada hoje, que já bateu até a metinha, né? Minha metinha de 500 reais. Minha meta básica, que aí sempre a gente tenta estender um pouquinho mais, né? Quando dá. Mas a meta é uma meta tranquila aí, tá? Agora 9,47, a metinha já tá batida já. Mas, enfim, só pra vocês entenderem. O preço, ele sempre vai fazer um pullback, tá? E nessa de fazer um pullback, ele pode simplesmente testar aqui, ó, este fundo, tá? Testou o fundinho aqui, ó, e continua subindo, tá? Bonito. Só que, só que existe sim a possibilidade, tá? Existe sim a possibilidade dele testar aqui, dar uma enrolada aqui. E aí, o que que acontece? Ele cai, rompe esse fundo, volta a testar o fundo, pra depois continuar caindo, tá? Sempre em movimentos, pessoal, de zigue-zague, pra cima ou pra baixo, tá? Sempre em movimentos de zigue-zague, vamos dizer assim, tá? Então, fiquem sempre atentos a essas questões aí. Aqui eu acho que vai ser stop gain, tá, pessoal? Vai ser stop gain aqui, de alguns pontinhos, tá dando 200 pontinhos agora, 190, tá dando pra ver aí? 190 pontinhos, vai dar uns 170 pontos, eu acredito, tá? Ou, ou ele sobe lá e pega o nosso outro objetivo, tá? Não sei se ele vai subir, porque o dólar tá dando, fazendo o pullback, tá, pessoal? Tá fazendo o pullback, na realidade, pessoal, na realidade, o dólar, ele está fazendo um triângulo aqui, se vocês repararem bem, tá? Olha isso aqui, ó, tá? O dólar fez esse triângulo aqui. Geralmente, pra onde o triângulo rompe, ele estoura e vai com força, tá? Ele estoura, foi bom, né? Mas o que eu acredito que pode acontecer aqui? Ele pode continuar testando lá, vir aqui, dar uma outra testadinha e romper pra baixo. Eu acredito, não sei se vai acontecer, não é recomendação, tanto é que vocês vão ver esse vídeo depois do que já ocorreu, tá? Mas eu acredito que vai acontecer isso, tá, pessoal? Por que, pessoal, que eu acredito que vai acontecer isso? Porque estamos em tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa forte, belezinha? Tá? No dólar. Inclusive, a gente já está batendo os 5 reais praticamente, aí está quase voltando para os 5 reais aí o dólar, né? Então, ele tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Lembrando que o preço sempre pode segurar aqui no fundo, tá? Essas dicas, pessoal, eu gosto de sempre estar passando para vocês aqui no canal para que vocês vão ajustando a forma de enxergar o mercado, a forma de operar enxergando o mercado do jeito que os grandes players enxergam, tá? Através de regiões importantes e tendência, tá? Os grandes players geralmente operam na tendência e não contra a tendência, tá? Pode operar contra a tendência? Pode, mas a maioria é na tendência, tá? Vamos ver no 10R aqui que está, ó. Codoleta. Olha lá. Sem contar isso aqui, tá, pessoal? Sem contar essa LTB lindona aqui, olha que lindona. Que lindona, que lindona. Está uma LTB lindona aqui, formando o triângulo também aqui no renco, tá, pessoal? Belezinha? O triangulinho aqui, bonitinho, bonitinho. O alvo do triângulo, pessoal, geralmente, geralmente, é essa parte aqui, tá? Geralmente, seria isso aqui, tá? Vim aqui no 1%, belezinha? Bom, fica a dica aí, fica a dica aí. Vamos ver o índice como que está lá. O índice está querendo pegar o nosso alvo lá em cima, lá, tá? Vamos aguardar aí, ver se vai mesmo, né? Eu acredito que sim. Vamos aguardar aí. Bora finalizar esse vídeo. Quanto tempo está dando aí? Dois minutinhos? Já está praticamente na hora de finalizar o vídeo aí, né? Mesmo não reclamar aí que fica muito longo. Deixa eu segurar atrás desse renco aqui. Segurar atrás desse renco aqui. E aguardar pegar lá para a gente encerrar o vídeo por hoje. Aí, vai pegar, vai pegar bonito. Lindo de bonito. Pessoal, tem que ter paciência técnica e fazer as coisas da forma certa, tá? A partir desse momento que faz a gente da forma certa, não tem por que dar errado, entendeu? O grande problema da maioria dos traders, inclusive o meu foi há muito tempo, é não ter paciência para chegar no seu objetivo e sair fora do gerenciamento. Se você tem aí um gerenciamento de risco, tem que seguir a risca, tá? Coloque também na plataforma lá uma trava para bloquear aí as suas perdas. Tem um limite, tá? Se você tem um limite aí de R$100 de perda, coloque uma trava na plataforma. Não espera a corretora ir lá e te estopar. Porque se a corretora estopar, ela vai cobrar taxa, inclusive, para isso, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, pessoal. Porque eu vejo muitos traders aí falando, ah, eu pego com R$100, ah, dobre a banca, ah, triplique a banca e não sei o quê. Cara, primeiro que banca não é, mas enfim. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso aí também, tá? Porque muita gente acha que simplesmente colocar R$100 lá e vai poder operar tranquilo. Mas pode aí ser até estopado pela corretora e ficar mais caro o molho que o peixe. Belezinha? E aí, lindos, você pega lá? Tô tentando tomar mais água do que o costume, pessoal. Uma dorzinha tais aqui que eu tô achando que é rinho. Tomara que não. Esse negócio de rir, minha mãe já sofre com isso aí. É complicado, né? Bastante gente sofre com isso, né? É duro. Tomara que não, mas vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui. Essa musiquinha dá até sono, né? Vocês estão ouvindo aí? Por que vocês estavam aqui? Dá sono, pessoal. Inclusive, é uma música aí que tá postada no YouTube como música pra relaxar aí. Relaxar, expandir a mente aí e dormir. Deixa eu voltar aqui pra não atrapalhar aí. Deixa eu falar, pronto. Vamos ver nos dois minutinhos como que tá? Cinco minutinhos. Ó, tá querendo fazer uma reversãozinha aí pra isso cair. Nossa, o stop tá no melhor lugar, pessoal. Não tem lugar melhor pra ficar o nosso stop aí, tá? Vê nos 15 minutos como que tá? Nossa, o stop tá no melhor lugar. Inclusive, pessoal, eu enxergo uma possibilidade grande aqui de pegar um gain maior, tá? Enxergo uma possibilidade grande de pegar um gain maior aí, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, essa barra de 15 minutos com essa tendência forte de alta, tá? Isso aqui é pra pegar um gain até nessa linha amarela aqui, que é uma resistência lá de trás, ó. Tá vendo? Uma resistência forte aqui, tá? Eu enxergo uma possibilidade de pegar um gain maior aí. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui no 865. Vou colocar aqui uma linha. E vou aumentar aí o meu gain. Em 700 pontos, tá? Em 700 pontos. Vou deixar a linha amarela ali pra vocês entenderem que pegou o gain se chegar lá, obviamente, né? Se chegar lá, obviamente. E vou deixar o nosso gain final lá em cima, bonito. 700 pontinhos, é um contratinho só, tranquilo, não tem problema, né? E vou dar uma pausa aqui. Assim que pegar na linha amarela aqui, depois que estiver indo pra lá, eu volto pra não ficar longo o vídeo. Já vem. Bom, pessoal. Tá gravando. Pessoal, ó, já tá praticamente batendo em cima do nosso alvo, tá? Essa linha amarela aqui é o nosso alvo. Aqui poderia já começar a ficar mais atento aí pra segurar mais essa operação, porque praticamente bateu no alvo, né? Mas enfim, como tá um contrato, né? Eu falei pra vocês e vou segurar um pouquinho. Vou esperar ver se vai lá pra cima no 700 pontos. Não sei se realmente vai. O dólar deu uma jogadinha pra cima um pouco. Rompeu um topinho o dólar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o dólar rompeu um topinho. Ele tá fazendo aqui, ó. Ó. Uma L... Um meio que um triângulo também aí. Meio esquisito esse triângulo aí. Mas tá de alta, tá? Nesse momento aí. Só que a tendência é forte de alta. Olha que interessante que é a tendência, pessoal. Quando a tendência tá forte de baixa, ele vai batendo nas resistências e desce com uma força gigantesca, tá? A gente não sabe se ele vai continuar caindo ou não. Mas isso aqui é muito importante, tá? Lembre-se. Bate nas regiões e ele tem uma força muito grande pra voltar, tá? Bom. E como que a gente sabia antes dessa região aí? Simplesmente por causa disso aqui, pessoal. Vou pegar o primeiro renco aqui. Ó. Aqui tem esse topinho e esse topinho aqui, tá? E depois formou também esse novo renco aqui. Bateu em cima e voltou com força, tá? E o índice tá bonito. Vamos lá no índice que tá com... Estamos com ordem. Bateu. Bateu na nossa operação, tá? O... O... Ordem que está no break even, tá? Tá subindo sozinha. Não estou movendo mais aqui o nosso stop gain. Só vou mover se eu ver que há necessidade, tá? Do contrário, vou deixar aí pra ver se pega lá esse aumento de stop. Aqui praticamente bateu no nosso gain, tá? Só que estamos tentando pegar um pouquinho mais, beleza? Olha que bonito, pessoal. Tudo blue. Tudo blue. Vermelho tá lá atrás. Quando cai, vermelho é de vez. Quando resolve subir, fica top de vez. Fazer que nem o... O replay de mercado, né? Acelerar, se desce pra acelerar, né? Eu já sabia pra onde que ia isso aqui. Falar nisso, deixa eu pegar aqui o relatório de performance aqui. Vocês gostam de ver, né? Ó, pessoal. Relatório de performance. Estou aqui com R$ 760,00 nesse momento, tá? Ó, 100% de operações vencedoras. Quatro operações apenas. Levinho, levinho, levinho. E tá rodando aqui em tempo real por quê? Porque... É... Porque tá na operação ainda, né? Tá aqui com R$ 770,00 e tal. Bonito, né? Bonito, bonito, bonito. Deixa rodar, deixa rodar. E aí, vai subindo ou vai? Bom, pessoal. Vou dar mais uma pausa aqui e vamos aguardar. Bom, pessoal. Foi stop game aqui. Acabou de pegar o stop e não consegui gravar pra vocês. Me perdoem. Pegou aqui, tá? Pegou aqui, neste exato momento, beleza? E também, pessoal. Resolvi fazer uma nova entrada no Doleta, tá? Fiz uma nova entrada no Doleta, porque eu vi uma oportunidade aí. Dois contratinhos só, tranquilo, simples, lindo e bonito. E vou aguardar aí pra ver se pega. Aproveitar que a gente tá aqui do jeito que eu falei pra vocês que poderia acontecer aquela operação lá, tá? Aquele rompimento, tá? Ele tá rompendo nesse momento aí. Vamos ver se vai pegar o nosso primeiro objetivo. O alvo total dessa operação aí, na realidade, é o primeiro objetivo mesmo, tá? Só que aí eu sempre estendo aí uma parte pra um novo objetivo, que nem foi esse aqui, belezinha? Vamos aguardar aí, vamos aguardar. Pegando o primeiro objetivo aí, já vou finalizar o vídeo por hoje já, tá, pessoal? Pra não ficar muito longo esse vídeo aí. Só pegar o primeiro aí e boa. E dá tempo aqui de eu fazer a nossa proteção, tá? Por aí nos 5 minutos. Ó, rompeu aqui nos 5 minutos também, tá? Tá meio desalinhado isso aqui na realidade, mas deu uma rompidinha assim. Levinho, mas rompeu. O pé voltou, né? É que muda. Quando a gente coloca aqui no Renko, ele fica um pouquinho diferente aí o posicionamento das linhas, tá, pessoal? Ó, adianta, isso aí não tem muito o que fazer, não. É assim mesmo, ó. Eu voltei pro Renko aqui e a linha já saiu do jeito que ela tava. Belezinha? E aí, Doleta? Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Não quero perder mais nessa operação, não. Vou deixar aqui um ponto positivo, tá? Por quê? Porque já tá dando meu horário. Como eu sempre falo pra vocês. E a gente já finalizou praticamente o vídeo aqui. E já deu gain. E já não vamos perder mais. Isso aqui era apenas uma entrada além do trivial, tá? O meu stop tava aqui em cima. É mais difícil pegar o stop. Era estar mais próximo de pegar o gain do que o stop, tá? Deixa eu tirar essa linha daqui. Eu acredito ainda que vai pro gain aí. Mas vamos aguardar um pouquinho aí. Essa primeira operação. Essa primeira saída aí, né? Esse primeiro alvo. O stop aí com um pontinho positivo. E tchau. Bora pro outro serviço. Bora pro outro serviço. Tá dando sono já, musiquinha. Caramba. A bolsa tá tudo subindo. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Tem aqui quatro açõezinhas, cinco açõezinhas no vermelho. O resto tá tudo subindo. Até melhor que ela resolveu subir um pouquinho hoje aqui. Depois daquele sufoco que ela deu pros acionistas, né? Caramba, não? Caramba, caramba, caramba. E aí? Vai estopar? Estop gain? Estop gain? Estop gain? Vamos, Doleta. Vamos. Desenrola aí pra mim trabalhar. Ah! Vamos, Doleta. O pessoal tá cansado desse vídeo já. Tá muito longo. Eu prefiro, sinceramente, pessoal, se eu tivesse no lugar de vocês, eu preferiria os vídeos mais longos, tá? Porque são os vídeos mais longos que a gente acaba aprendendo mais. Beleza? Mas cada um é cada um, né? Às vezes a pessoa não gosta. Pronto. Fomos estopados ali. Ganhamos 20 reais nessa operaçãozinha aí. Tá ótimo, né? Como eu disse pra vocês, foi uma entrada adicional que eu fiz sem necessidade. Bom, vamos lá. 100% de operações vencedoras, 751 reais positivos hoje. Não tem muito o que falar. Operações, poucos contratinhos, tá? Um índice no dólar completo. Cadê a bolota? Cadê a bolota? Eficiência. Resumo, operações, gráficos. Pronto. Pessoal, não tem mais o que falar aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário. Quem quiser o curso, tá aqui, ó. Operadorbreder.com.br. Grande abraço. Um beijo, 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 beijo. Valeu, fui!